Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já deixa o like, beleza? Galera, seguinte, uma história pra contar pra vocês aí, que eu falei, pô, vou contar pro pessoal e quero saber de vocês se já aconteceram com vocês. A gente tava fazendo uma mudança num prédio, agora tá calor demais, tô até suando aqui. A gente foi fazer uma mudança num prédio e a gente tava lá, né? A gente tinha conversado com o pessoal do prédio já, eles tinham deixado a gente descer as coisas pelo elevador e ir deixando num espaço lá na garagem pra depois a gente levar até o caminhão. Então o que a gente fazia? A gente descia, segurava o elevador, jogava, já entrava no elevador, subia pra pegar mais coisa. Aí nessa que a gente desceu, tinha lá uma mulher, com um cachorrinho desse tamanho, parecia um rato, e uma véia junto. Aí elas esperaram, a gente tirou as coisas, na hora que a gente terminou de tirar as coisas, elas entraram no elevador. Aí a gente já foi atrás. Aí na hora que a gente foi entrar, a mulher ficou na frente, na porta do elevador, segurando a porta assim, e falou assim... Aí o cachorro, ele vai ficar latindo com vocês aqui dentro. Aí eu fiquei... Falei pra ela, tá, e o que que tem? Ah, então, é que... Aí ele vai ficar fazendo barulho aqui dentro do elevador. Aí eu olhei pra casa dela, eu falei, tá, e daí? Você tá... Você não quer que a gente suba, é isso? Você não quer que a gente suba com você? É, eu ia pra... Eu prefiro que não. Ah, galera. Galera, eu já saí entrando, empurrando ela da frente. Aí eu falei, é, mas a gente vai junto. Eu vou junto, é, um elevador desse tamanho, vocês querem tudo sozinho? A gente vai, todo mundo junto. Ela ficou com a cara desse tamanho, o cachorro quietinho, o cachorro nem falava nada. Aí a gente subiu no elevador e meu pai assim... Que meu pai carrega comigo, né, pra quem não sabe, Ele que trabalha comigo. E a maioria das mudanças é só eu e ele. E aí ele subindo assim, ele é, o elevador é bem grande, né, cabe todo mundo, né. Aí a veinha, é, é verdade. A mulher com a cara desse tamanho, irritada. Que a dondoca queria ir no elevador de serviço por causa do cachorro. Mas não queria que a gente fosse junto, ela não queria ir junto com os caras da mudança, né. Os caras que estavam carregando ali, ela estava se achando. Ah, a top lá. Ah, eu não vou subir com os caras da mudança, que não sei o que. Brincadeira. Galera, esse tipo de coisa eu acho até graça, sabe por quê? Porque se você olha pra cara do desgraçado, você vê que se você balançar de ponta cabeça, não cai uma moeda. Né? E o cara acha que ele tem mais que você. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já entrei em apartamento de quem tem. E com certeza, não era o dela. Né? Eu não entrei no apartamento dela, mas a gente vê o padrão dos apartamentos, né, do outro que eu tava fazendo, eles são parecidos, né. Ah, eu não entendo não. Ah, meu Deus do céu. Aí não queria subir junto, não queria se misturar com o pessoal da mudança. É, brincadeira. Não, na hora que ela falou assim, eu preferia que não subisse com a gente não. Então, quase que eu falei assim, eu preferia também, nem tá tendo aqui que fazer a mudança. Eu preferia que o cara transferisse o dinheiro pra mim e eu não tivesse que vir fazer. Mas nem tudo é do jeito que a gente prefere, né, minha querida? Fazer o quê? Não é verdade? Você não tem dinheiro pra bancar aí esses apartamentos que é elevador privado, né, que o elevador é dentro do apartamento. Você não tem dinheiro pra bancar um desses, você tem que dividir com os outros. É assim que funciona, não é verdade? Pra quem não entrou ainda, eu já fui, galera, num apartamento que era assim. O elevador era no meio do apartamento lá. Você tá andando no apartamento, tem uma porta, tem um elevador, pronto. Esse sim, os caba, os caba tem, hein? Mas, galera, videozinho rápido aí. Não sei nem se foi rápido, demorou muito, mas só contando a história pra vocês aí, galera. Se já aconteceu com vocês, deixa aí nos comentários, eu quero saber, galera. Beleza? E se não aconteceu, provavelmente um dia vai acontecer. Beleza? Galera, nunca tinha acontecido isso comigo. Faz dois anos aí que a gente faz mudança e agora que já aconteceu. Então, um dia vai achar um miti da besta aí que acha que tem mais que você. Coitado. Né? Tem dó. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Deixa o like. Tamo junto. Falou. É nóis. Tchau, tchau.